Alô, varandeiros! Pra você ligado, na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Voltei pra falar sobre esse resultado ruim pro Peixe, né? Santos 0, Internacional 1, marcado ainda no primeiro tempo, gol marcado pelo Carlos de Pena. E olha, o Santos hoje não jogou nada, né? O torcedor esperava um algo a mais do Santos, jogando no Beira Rio, mas a partida do Santos realmente foi muito ruim, né? O Orlando Ribeiro tentou fazer algumas modificações no meio-campo, colocando o Luan e também o Carlos Sanches. O meio-campo aparentemente um pouco mais ofensivo, que dava a impressão que o Santos poderia criar mais oportunidades de gol, mas não foi isso que vimos. Vimos um Santos muito apático, em especial na parte ofensiva. O Ângelo, o melhor jogador do Santos na tarde de hoje foi o Ângelo, né? Ele tentou muitas jogadas pela direita, tentou drible, linha de fundo, mas foi muito pouco. O Marcos Leonardo praticamente não pegou na bola, o Soteudo hoje numa péssima tarde. Soteudo individualmente não estava bem, tecnicamente errou demais o Soteudo. É claro que deu para perceber um desentrosamento ali do lado esquerdo entre Soteudo e Lucas Pires, né? Lucas Pires muito tímido, com medo de subir. Era um Lucas Pires diferente daquele jogador que nós conhecemos no começo do ano. Jogador muito tímido, né? Lucas Pires hoje praticamente não apoiou, né? E um Santos que realmente não funcionou. Meio campo que não marcava e também não criava, né? Então vimos repetir o problema do meio campo do Santos Futebol Clube. Claro, Orlando Ribeiro está tentando buscar peças para esse meio campo. O Zanocelo hoje ficou no banco de reservas, sequer entrou no segundo tempo. Vimos o Luan jogando pela direita com o Carlos Sanches, né? O Luan chegava mais por ali, ora eles invertiam as posições, ora o Sanches estava jogando pela esquerda, ora pela direita. Mas a realidade é que essa dupla de meias do Santos Futebol Clube não foi bem no dia de hoje. E a única coisa que funcionou do Santos Futebol Clube foi realmente o Ângelo pela direita. Sistema defensivo do Santos, a linha de quatro, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Lucas Pires. Partida do Lucas Pires muito abaixo da média. O Bauerman fez uma grande partida, na minha opinião individualmente não falhou. Luiz Felipe, uma partida regular no lance do gol ali, né? Luiz Felipe chega um pouco atrasado na bola, a bola sobra do lado esquerdo e aí o de pena completa para o gol. Indefensável para o João Paulo, bate forte, rasteiro. Não tinha como o João Paulo fazer aquela defesa. E sobre o Natan, uma partida regular do Natan. Tecnicamente, dá a impressão que o Natan é bom jogador, né? Agora, falta um pouquinho mais de ritmo de jogo para ele também, né? Mas ele vai ter uma sequência. É a segunda partida dele como titular, vai jogar contra o Atlético Mineiro. E tudo indica que o Natan vai crescer de performance. Não gostei do Santos hoje. Muito mal, o Santos Internacional mereceu a vitória, por mais que não tenha feito um grande jogo, né? O time do Mano Menezes jogou pelo resultado. Fez um gol e se fechou. Ficou atrás, o Santos não tinha força ofensiva e o segundo tempo foi muito morno, né? Segundo tempo, péssimo no Beira Rio. O Santos não tinha força para atacar, o Internacional não queria jogar e automaticamente não vimos jogo. Só toque para o lado e toque para trás. Toque para o lado e toque para trás. Aliás, essa é a temática do Santos há muito tempo, né? O Camacho como meio campista... Eu até brinquei durante a transmissão que se você for olhar o desempenho do Camacho, talvez o número de passes certos do Camacho seja espetacular. Mas ele só toca para trás e toca para o lado. O que não agrega absolutamente nada para o Santos Futebol Clube, né? Não tem nenhuma infiltração, não tem nenhuma inversão de jogo. Enfim, é muito burocrático. O Santos Futebol Clube de hoje foi a cara do Camacho, né? Um futebol ali burocrático, um futebol com medo, um futebol realmente sem ousadia do Santos Futebol Clube. Olha, a tabela do Campeonato Brasileiro hoje mostra que o Santos está numa situação delicada, pensando em algo mais, né? Pensando numa Libertadores da América. A situação do Santos se complicou demais porque o América venceu, o Atlético Mineiro venceu e o Botafogo joga contra o Palmeiras ainda na segunda-feira. Então a situação do Santos é delicada e o Santos vai precisar realmente ganhar suas próximas partidas, que são complicadas, né? Em especial contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro para voltar a brigar ali por um G8. A realidade do Santos hoje parece muito mais uma sul-americana. Praticamente o Santos descartou qualquer chance de rebaixamento com a última vitória contra o Atlético, mas a situação para chegar numa Libertadores da América também está muito delicada. Olha, ruim o futebol do Santos hoje, hein? Muito ruim o futebol do Santos hoje. O Orlando Ribeiro vai ter alguns dias para colocar o Santos em campo contra o Atlético Mineiro. Acho que o Orlando tem tentado fazer as mudanças. Nós vimos o Ed Carlos entrar no segundo tempo, que foi muito bom, né? Gostei demais da entrada do Ed Carlos, jogou pouco, acertou alguns passes, tentou passes mais longos, o que é importante, o que mostra personalidade. Agora veja, quatro alterações do Orlando. Sandri, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Ed Carlos. É difícil, né? Isso mostra a fragilidade do elenco do Santos, que realmente você olha para o banco de reservas e não tem peças para mudar o jogo, né? Não tem peças para mudar o jogo. O Lucas Barbosa entrou no segundo tempo muito lento, né? Não tem como você puxar contra-ataque com o Lucas Barbosa. Falta velocidade para ele, falta intensidade. O Lucas Braga, tecnicamente muito mal, né? Jogou pouco, mas não acrescenta em nada. E o Sandri é um jogador que é a promessa que não consegue virar realidade, né? O Sandri é promessa no Santos há dois anos e quando tem a oportunidade não consegue deslanchar. Resultado ruim para o Santos, 1x0 para o Internacional. O Santos se mantém na décima colocação e pode perder algumas colocações no decorrer da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é pensar no Atlético Mineiro. O Camacho levou o terceiro cartão amarelo, o Rodrigo Fernandes estará de volta. E o Felipe Jonathan retornará na lateral esquerda. Lucas Pires volta para o banco de reservas. Michael segue fora e também Madson, ainda com problema na mão, deve ficar fora da partida contra o Atlético Mineiro. Meus amigos varandeiros, não esqueçam, hein? Corre lá para a Upsports.bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Tem muita bola rolando ainda neste final de semana no Brasil e no mundo. Então, você precisa utilizar o bônus Varanda 5. R$ 5,00 de bônus para você, amigo varandeiro. Upsports.bet, a plataforma que mais cresce no Brasil. Não perca tempo. Link fixado nos comentários. QR Code no canto superior esquerdo da tela. Vem também você ser um upper. Upsports.bet, em parceria com o Varanda Futebol Debate. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.